Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo esteja bem na Santa Paz, estou eu aqui para mais um vídeo do canal e no vídeo de agora eu vou falar da Luara porque recentemente ela disse que estava com fibromialgia, né? Que foi fazer exames, que lá nos Estados Unidos é muito caro, mesmo assim ela foi porque ela não estava aguentando estava toda travada, né? Dirigindo para poder fazer esse exame e tal e daí o resultado foi a fibromialgia em 11 pontos, né? Dos 18 possíveis. E logo depois eu vi que ela fez lanche lá para a família e no lanche ela fez bolo de chocolate com bastante caldo de brigadeiro, ela fez pão de queijo, bolo de pão de queijo, batata frita nos moldes lá da cultura do marido enfim, estava uma mesa com bastante guloseimas e de forma que ela não pode comer. Eu não sei se o médico não avisou, mas se ela der uma busca no Google, né? Tem alimentos proibidos para fibromialgia, né? Que pioram, né? Que aí ao invés de você ficar com dor nesses 11 pontos você vai ficar com dor em 18 pontos. Ó, bebidas açucaradas, carnes processadas, ela teve um momento que ela abriu o freezer dela que ela ainda tinha bastante carne brasileira ali, né? E muita carne mesmo. Então tudo isso faz mal, né? É, alimentos ultra processados, que é o que vocês mais têm por aí. É, gorduras saturadas e leite, né? Então, e outras coisas também, glúten. Então tem que ter uma dieta com exercícios. E aí eu acho que você pode mostrar no canal, né? Uma sugestão, já que você tá com fibromialgia a ser uma alimentação mais saudável e exercícios físicos também, tá bom? É, desejo uma plena recuperação, né? Que você consiga aí diminuir esses 11 pontos mas se continuar, né? Nessa alimentação que você tá mostrando aí no canal desses 11 vai passar pra 18. Não sou eu que tô querendo isso não, tá? É você. Mas aí eu deixo aqui, né? Como sugestão, dê uma olhadinha no Google da dieta, nos exercícios, nas coisas que você tem que fazer, né? Pra plena recuperação. São meus votos, tá? Beijos e até a próxima, pessoal!